Viva! Aparentemente, as eleições para o Parlamento Europeu vão dominando as notícias sobre a política nacional. No entanto, nos bastidores dos partidos políticos, do que realmente se fala é da constituição das listas a deputados à Assembleia da República para as eleições que vão decorrer no próximo dia 6 de outubro. Por isso, antes que os líderes partidários deem o assunto por encerrado, é importante que os autarcas tratem de assegurar a representação da sua região, quer pelo número de deputados a incluir nas listas em lugares elegíveis, quer pela qualidade dos nomes propostos. É verdade que a Constituição da República Portuguesa afirma que os deputados representam todo o país e não os círculos porque são eleitos e que devem exercer o seu mandato livremente. Mas também é verdade que são eleitos por um partido e pelas pessoas de um distrito, já que não são organizadas numa única lista nacional. Por isso, para além de representar em todo o país, devem lealdade ao partido pelo qual foram eleitos e aos eleitores que o elegeram. O círculo eleitoral do Porto abrange uma população de cerca de 2 milhões de habitantes e na proporcionalidade nacional elege 39 deputados. Um quarto da população do distrito encontra-se nos concelhos de Lousada, Passos de Ferreira, Paredes, Penafiel e Valongo, que, na proporção distrital, deveriam eleger 10 deputados. No entanto, elegem apenas 3, sendo que o terceiro é Conceição Bessa-Ruão, que entrou como suplente. Se queremos deputados com representatividade e pluralidade, a região não pode eleger apenas 3 deputados. Na realidade, trata-se de uma limitação séria à satisfação das necessidades da região. Por exemplo, se Penafiel quer continuar a reivindicar a construção sempre adiada do IC35, tem de contar com alguém que, para além de representar o país, lembre, a quem de direito, a urgência da construção desta estrada. Não deve ter sido, por acaso, que os únicos progressos registados no processo do IC35 cederam quando o penafidelense, Mário Magalhães, exerceu o cargo de deputado. No caso de Valongo, o Conselho fica a meia dúzia de quilómetros do Porto e continua a não ser servido pela linha do metro. Por seu lado, Vila do Cone, que fica a mais de 30 quilómetros do Porto, tem uma linha de metro e uma linha de comboios urbanos. Provavelmente, a influência exercida pelos eleitos por aquela região foi muito superior aos de Valongo. Da mesma forma, que não se compreende que Paredes faça parte da área metropolitana do Porto e só agora esteja prevista a implementação do sistema andante nos transportes públicos. Compreende-se, ainda menos, que uma deputada que é do Conselho nunca tenha feito uma intervenção sobre este assunto. E se Passos de Ferreira quer continuar a sonhar com a linha do comboio, vai ter que fazer lobbying com toda a região para eleger alguém que defenda o projeto. Ou seja, parece que este é o momento para os autarcas e os presidentes das Comissões Políticas Conselhias ponderarem todos em conjunto estas questões, esperando-se que, entre outras conclusões, tomem as de que é preciso conseguir eleger um maior número de deputados, de forma a conseguir uma proporcionalidade interregional mais justa, e que é preciso eleger gente competente e comprometida com a região. Se assim não for, prolongar-se-á a situação de irrelevância política da região, na escala nacional, com as graves consequências que se tem vindo a sentir no dia-a-dia de quem aqui mora. E, já agora, uma curiosidade. Lembra-se do maior mastro de Portugal? Aquele que ia daqui até onde Judas perdeu as botas? Lembra-se do ridículo nacional em que se tornou? Prepare-se, vem aí outra loucura parecida. Ontem, a Câmara Municipal de Paredes divulgou como forma de promover o Sul do Conselho, que vai lançar uma competição internacional, sim, percebeu bem, internacional, para encontrar a maior abóbora, o maior melão, a maior melancia e o maior tomate. Desde pequenino que ouvi a minha mãe dizer que o Sol faz mal à molirinha. Tendo em conta estes dias de Sol intenso e as medidas agora anunciadas, sou obrigado a dar razão à minha mãe. Até para a semana!